Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O GP, cara Eu tava querendo comprar essa Uma... Não, essa daqui não Uma... Essa daqui, ó, galera Eu acho que eu vou tentar praticar treino Não, galera, eu vou praticar treino em outro episódio, beleza? Pra ver se essa sniper aqui é boa Coloca nos comentários aqui Armas Vocês acham bons aí E se vocês querem jogar comigo Só baixar na... No site da Z8, beleza? Você cria uma conta lá e baixa o jogo E é de graça, beleza? Então a gente vai entrar uma... Uma partida aqui Eu acho no mapa... É... Navio 2.0 E a gente já volta, beleza? Pronto, galera, já cheguei aqui Estou no time do contra-terrorista E, mano, já começamos perdendo, né, véi? Porque... Galera Me desculpem a minha movimentação Eu sei que não tá muito boa Eita, eu tô levando dano de onde, véi? Olha isso, galera Eu erro os tiros tudo Peraí, galera Vou fazer uma coisinha aqui rapidão Mas eu tenho que ser muito rápido, véi Carrega Beleza, galera Deixa eu colocar... Essa mira aqui Que eu sou melhor com ela E a internet não tá muito boa, galera Então me desculpem aí Puxa, o cara tava voando Ah não, ele tava ali em cima Beleza Vamos aqui Pronto Olha isso Olha isso, galera Matei outro Aí, morri Estamos em terceiro lugar Nossa Ah, só duas kills também, né? Fazer... É o quê? É o curl Eu tô muito bugado, véi Você não tem noção Aí, ó Tá vendo? Morri Bem feito Ó, galera A gente já Começamos perdendo Só pra começo de conversa A gente já começa a partida perdendo Olha isso, mano O cara parece... Me matou Deixa eu mudar pra... Ó, galera Eu ganhei essa... A K-12 Não é a K-47, não É a K-12 Eu acho que é sete dias Que eu vou ficar com ela Que depois... Mano Hum... Meu Deus, cara Que isso Beleza, né? Vamos tentar aqui Jogar ali A bomba Acho que o cara Vai aparecer aqui E olha isso, mano O cara aparece E mata, velho Isso é hacker, velho Ó, o cara morreu já Nem foi eu Que matei Aê Isso Eu mato E o outro aparece Por trás Ah, que raiva, velho Mas beleza Vamos lá A gente ganha Ganha nada Vai perder feio Beleza Vai ter alguém aqui Não tinha Errei Mano, errei os tiros Ah, matei pelo menos 4 kill Galera Eu só... Eu só tô ruim assim Por causa do lag, velho A internet não é muito ruim Eita Aê Vai outro aqui Aê Boa Ah, o cara vai me matar, velho O cara... Parabéns, parabéns Bora, bora Bora, 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 bora A gente ganha Ganha nada, mano Vai perder feio essa partida Pelo amor de Deus Mano, como é que ele mata o cara, velho? Se tiver de hack Aí fica sem graça A partidinha, né, mano? Ó, o cara tá de... Tá de camper ali Bora deixar ele inquieto ali De boa Deixar nada Vou ir pra cima O cara tá aqui, velho Mano, como é que eu não mato ele? Como é que eu não matei ele, velho? Olha isso O cara só dá um tiro e mata Enquanto eu dou uns... Sete bilhões Beleza, vamos aqui Tô com lag, velho Mano, olha isso, mano Não, vou mudar de arma Pra ver se é a arma, velho Não mata na hora Ficar com essa daqui Não Ainda tá carregando Olha Olha isso Ó Galera, isso é lag, velho Se vocês quiserem Dar um... Um roteador aí Tô aceitando, beleza? Beleza Vamos lá Eu vou ruxar, velho Tô nem aí Ó, mano Não mata o cara, mano É sério isso Galera, coloca aí nos comentários Tipos de armas boas Pra mim Tá jogando, beleza? Tem um cara ali, ó Ah, boa Já leva aquele headshot No meio dessa cara Ó, galera Tá vendo? É lag É internet Sei lá Não sei o que que é É... Mano, o cara tá aqui Mano, olha isso, velho Que internet é essa, mano? Tô com... Nossa, velho Ah, galera Não dá pra jogar assim, não, velho Ó, perda É isso, né, galera Que eu tenho que aguentar, né? Essa internet Ganhamos... Um GP aqui 150 de GP E experiência 71 É... Não foi ruim, não Não foi tão ruim assim, não A gente ficou em... A gente ficou em... E a gente ficou em quinto lugar, galera Ó, conseguimos até... Um troféu conquistado aqui, velho Colete básicos... Opa, passou aqui 50 de AP Ó Colete básico será transferido ao seu inventário Colete básico Colete básico Beleza, né, galera Ok, aqui Coloquem aí nos comentários Se vocês querem mais vídeos de crossfile E galera E se vocês quiserem jogar comigo Coloquem aí... O meu nick vai tá na descrição, beleza? É só você vir aqui Cadê? É só você vir aqui Em amigo Buscar amigo E pesquisar o meu nome, beleza? E... Não sei se eu já acabo com o vídeo por aqui Sei lá Acho que eu vou jogar mais uma partida aqui Pra não ficar muito... Pequeno vídeo Beleza, galera Chegamos aqui já perdendo de novo Mano, tá... Tá difícil jogar, velho Eu já entro a partida perdendo Aí tá complicado, velho Tá complicado Nossa, o cara me matou no pulo ainda, velho Beleza, vamos lá, vamos lá Eu acho que eu vou vir aqui por baixo Que eu consigo trollar muito aqui, velho Fico escondidinho no canto Nossa 54 a 20... a 30 agora, velho É, a gente vai perder feio de novo Mano Tem um cara aqui Que susto Beleza, primeiro aqui, o aqui Aqui eu consigo trollar muito, velho Ah, tinha o cara ali me vendo já Duas kills já Só por causa que eu tava trollando Beleza, né, velho Deixa eu sair do lugar onde a bomba vai explodir Mas já explodiu, então De boa E... vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem um cara ali Nossa, velho Eu tô falando, galera É só ele aparecer Que eu morro, mano É só ele aparecer Ah, beleza, vamos lá Acho que eu vou ir com a K-12 Olha isso, mano Tô quase dando rage aqui, velho Deixa eu ir com a K-12 aqui Que eu dou mais kill Eu acho A internet tá... Não tá muito boa não, também O cara tá ali Eu não matei o cara, mano Pelo amor de Deus Eu tô muito merda Tô muito merda Nossa, o cara tá ali Olha isso, velho Em último lugar eu não vou ficar, não Eu sei que eu sou ruim Vocês vão me xingar aí nos comentários Nossa, que cara ruim Olha isso, olha isso Mas, galera Faz muito tempo que eu não jogo crossfire, velho Faz muito tempo E a movimentação Tá muito lagada Essas coisas É, galera Três kill ainda, velho Eu poderia tá com mais Eu tinha uma arma aí Que eu saía rushando Sem tirar o dedo do mouse, velho E eu conseguia ficar em primeiro Mas Agora Ó, mano O cara nem É celular O celular também não fica quieto É, já perdemos, galera